Durante este período de estiagem, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, intensificou as operações de combate aos incêndios em unidades de conservação federais. Só na região do Pantanal, 70 brigadistas do ICMBio atuam em conjunto com o IBAMA e Corpo de Bombeiros Militar para controlar os incêndios e proteger as comunidades ribeirinhas. Com 17 anos de história, o ICMBio gerencia mais de 340 unidades de conservação federais espalhadas em todo o país, garantindo a proteção e o desenvolvimento sustentável dessas áreas. Durante a cerimônia de aniversário do Instituto, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou também a atuação das equipes na redução do desmatamento. Temos muita consciência e muita consciência de que os resultados que estamos alcançando de ter reduzido o desmatamento em 50% o ano passado, 45,7% esse ano, é fruto do trabalho de servidores e servidoras do IBAMA, do ICMBio, juntamente com a PRF, com a Polícia Federal, porque a gente é um combo. Tem alguém que tem a atribuição precípua de cuidar das unidades de conservação, das terras indígenas, enfim, daquilo que é domínio da União. Essa atribuição precípua está aqui, IBAMA e ICMBio. Então, nós sabemos o tamanho da nossa responsabilidade. Além das funções de regulação e fiscalização, o ICMBio tem a missão de garantir que o turismo nos parques nacionais seja realizado de forma sustentável. Isso inclui a proteção dos ecossistemas naturais e a manutenção dos processos ecológicos, essenciais para a preservação da biodiversidade. O órgão é responsável, por exemplo, pela administração pública de áreas, como o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as famosas Cataratas do Iguaçu, e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que foi recentemente reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade, título concedido pela Unesco. Nós já temos 18 unidades de conservação nessa categoria. Isso é importante porque esse título de patrimônio, ele é um chamariz internacional para a importância dessas áreas. Então, acho que para quem é interessado no turismo sustentável, para quem é interessado no turismo da natureza, saber que no Brasil tem unidade de conservação com esse distintivo, isso agrega bastante conhecimento e importância. Obviamente que isso vem também com a responsabilidade. Cuidar de um patrimônio mundial requer, portanto, bastante responsabilidade. O Brasil, que é o país que tem a maior biodiversidade do mundo, 117 mil espécies de animais, 46 mil espécies de plantas, é uma riqueza biológica monstruosa, e que é ameaçada todos os dias pela perda de hábitos, pela caça predatória, pela pesca predatória, pelo garimpo, pela extração seletiva de produtos florestais, e agora, de maneira muito intensa, pelas mudanças climáticas. Então, a gente tem aí um grande desafio pela frente. O ICMBio tem uma responsabilidade gigantesca. Criado em 2007, o ICMBio é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e integra o Sistema Nacional do Meio Ambiente. O Instituto recebe esse nome em homenagem a Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes, ecologista e seringueiro que lutou pela proteção da Amazônia e pelos direitos de povos da floresta. Para a ministra Marina Silva, o legado de Chico Mendes continua a inspirar o trabalho do ICMBio. Eu jamais imaginaria que um dia aquela menina que conheceu o Chico Mendes com 17 anos estaria aqui para celebrar 17 anos do Instituto que leva o nome dele e que me deu consciência política de que aquilo que eu fazia era a defesa da ecologia. Então, eu quero agradecer a todos nós. O Chico Mendes fazia os empates com algumas pessoas e se ele estivesse aqui hoje, ele veria quantas pessoas fazem empate todo dia.